O que é a menina? O garota não olha assim Porque você quer fugir de mim Eu sei que eu não sou perfeito Então vai ser do meu jeito Vou te agarrar pelo braço e vou te roubar um beijo Te levar pro meu quarto pra matar o meu desejo Se você não gostar, não vou nem ligar Vou encher a cara no querubim bar O garota não olha assim Porque você quer fugir de mim Eu sei que eu não sou perfeito Então vai ser do meu jeito O garota não olha assim Porque você quer fugir de mim Eu sei que eu não sou perfeito Então vai ser do meu jeito